Cadê tu Leão? Entra! 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 Pega! Pega! Vem! Vem! Ei doido! Vem! 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 Ei menino! Vem aqui! Vem! Ele é tu! Vem aqui! Vamos embora! Vem! Vem cá 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 Ele é óh! O que é que eu tenho? Dá bem, mãe! Vai de novo! Me empurrando, safado! Ei! Ele é óh! Lá! Leão! Ele vai saber que eu morro! Vem, Leão! Vem, Leão! Tá tomando, né? Ô! Ei! Vai pra ir pra onde, mano? Você é corajoso, hein? Você é corajoso, hein? Tchau! Segura aqui pra nós! Tchau! Tá de boa? Tô! Tranquilo? Aham! Valeu! Vem! 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 Vamos ver se ele vem! Vem! Tchau, Leão! Levei! Vem! Vem, mano! Dinheiro Dani tahrui! Adh svai! Vem! São Luque! Oi! Hã! yearn! Oh! Preciso! Frio! Frio! Primo! Já vim! Vem! É doido